Bom dia galera do canal Anoto Minha Fácil, meu nome é Rogério e estou aqui com um novo quadro para vocês, eu estou abrindo um novo quadro aqui no canal que chamarar-se, chamarar-se, existe essa palavra? Chamar-se-á né? Chamar-se-vai, sei lá como se fala, esse novo quadro chamarar-se, puta de novo, irá se chamar Bate-papo Profissa, é com enorme prazer que eu tenho aqui o nosso querido Guga, nosso primeiro entrevistado desse quadro, Guga, quer se apresentar para a galera aí para te conhecerem? Bom dia galera, sou Gustavo Pinho, educador físico, fui convidado pelo Rogério para falar um pouco mais sobre educação física, para mim é uma honra estar com o Rogério aqui, é um mestre na fisiologia e na anatomia, me espelho muito nele, nas partes dos cursos, tentar saber um pouco mais, fiz um vídeo com ele há um tempo atrás, foi um congresso de fisioterapia, se não me engano né? Fisiosfera. Fisiosfera. Um abraço para a galera da Fisio Brasil, pelo convite. Muito legal, além de um vídeo que eu fiz, foi uma aula né? Aprendi muito sobre ombro, articulações, musculatura, tendões, puta, pra mim foi fora de sério. E para aproveitar aqui, eu sei como ele grava com esse apetrecho aí facial. Morreu, cara. Trouxe meu óculos aqui ó. Esse é o cara. Certo? Gravando de óculos, todo mundo de óculos hoje então. Todo mundo de óculos, pode só a caveirinha né? Para a gente completar o quadro. Não, mas vai ter a caveirinha na edição, então na edição a gente coloca. É isso aí. Antes de tudo eu queria agradecer a galera aí da Academia Gaviões, que a gente está aqui na Unidade da Bela Vista, na Rua Três de Maio, uma academia bem legal e o pessoal deu aqui toda a estrutura pra gente usar da academia e eles foram bem receptivos com a gente. Qual que é o nome do pessoal lá? Quer agradecer o coordenador, o Edu Guzmão, o professor da Academia, que conversou junto com a Elaine, a supervisora aqui geral e você deu esse espaço pra gente fazer essa entrevista bacana e trazer um conteúdo legal pra vocês aí de casa. Beleza, então como hoje já é nosso primeiro quadro do Bate-Papo Profissa e nosso querido Guga, que ele é educador físico, conta pra gente como é a sua experiência aí dentro da educação física. Vamos fazer assim, Guga, como é a peculiaridade do canal do Antônia Fácil, a gente vai dividir essa entrevista numa parte didática. Então você é atleta e educador físico. Então a gente vai começando a sua parte de educador físico. Beleza, então como que foi sua formação, como que é o dia a dia de um educador físico pro pessoal que ainda está em dúvida aí se vai fazer ou não educação física que está no primeiro ano, como que funciona esse mundo da educação física? Olha, pra começar a falar sobre educação física, tem que começar a falar um pouco sobre a minha história, né? Eu desde os 12 anos de idade fui atleta, mas não do fisiculturismo e sim do tênis. Competi federação, confederação. Com 19 anos resolvi parar e aí eu me espelhava em quem? Em quem me ajudava desde o início da minha carreira. Então eu não queria, meu preparador físico. Então como eu gostava muito de academia e tudo mais, eu busquei saber um pouco mais sobre a educação física, o que a gente fazia, como que eram os cursos, qual área atuava, mas com 18 anos você não tem muita noção disso, porque é uma área muito grande. Até hoje eu com 28 anos não tenho real noção da dimensão de o que eu posso alcançar com a educação física. Ingressei na faculdade, me formei e aí começa uma coisa um pouco peculiar na minha vida, né? Peculiar, bonito. Vamos falar difícil, pessoal, anatomia fácil aí, hoje eu ia pra vocabulária. O que acontece? Eu troquei de profissão, sabe qual? O que você fazia antes? Não, troquei, fiz a faculdade, virei educador físico, larguei e troquei de profissão, sabe qual? Qual? Virei piloto de avião. Você já era formado em educação física? Já era formado. Já, eu formei em educação física. Que loucura, rapaz. Eu formei em educação física em meados de 2008, 2009, não sei ao certo, em licenciatura. Minha graduação, e aí como eu venho de uma família de pilotos, eu, por incentivo dos meus pais, eu resolvi fazer o curso e conhecer um pouco mais. Fiz o curso após três anos, mas não era aquela coisa que despertava a paixão. Eu gostava, ainda gosto, de vez em quando eu faço alguns voos, mas resolvi voltar pra educação física. Fiz mais um ano e meio de bacharelado, me formei, e aí então resolvi de vez seguir na área da educação física. É, mas é legal você falar isso, porque tanto educação física quanto piloto, eu tive um paciente meio que era piloto de Boeing mesmo. O cara era top, tinha 30 mil horas de voo, um cara gente boa pra caramba. Normalmente os pilotos todos são, um pouco malucos, mas todas são reticulares. E humildes, né? E foi legal porque ele falou, pô, quando você tá lá, você é comandante, ninguém vê o quanto você trabalhou, quantos paraquedistas você lançou, quantos agrotóxicos você jogou em implantação. E até legal, porque o pessoal já acha que o piloto já nasceu pronto lá. É que nem o profissional de educação física, ele vê o cara lá, mas fala, opa, peraí, como que ele começou, como que chegou lá, entendeu? Então, essa história é bem bacana. Se eu for fazer uma comparação entre a aviação e a educação física, eu digo, na minha área, que o educador físico, se ele não treinou nunca, nunca pisou num ginásio, numa academia, num espaço de treinamento, ele vai aprender na graduação. Porém, a vivência prática é muito importante. E na aviação ocorre isso, quando você se tornar um piloto, você tem um mínimo de horas que você precisa realizar para poder participar de processos seletivos de companhia, para uma empresa de táxi aérea de contratar. Então, é meio que parecido, tem que ter uma experiência prévia, para aí sim você conseguir fazer uma boa carreira profissional, né? A pergunta que não quer calar, você já nasceu fortão com 1,90m ou você já foi frango um dia? Conta aí. Cara, eu costumo dizer, ninguém nasce forte. Você é como na natureza, nasce pintinho, depois vira frango, para tornar galo. Eu estou tentando virar galo. Tá difícil ainda, mas um dia a gente consegue. E eu, então? Onde eu fico nessa? Onde você fica, vou aproveitar aqui o espaço para fazer um comentário e um aviso. A gente vai fazer um projeto com o Rogério, em breve vocês vão saber, fiquem ligados. Ah, essa aqui, depois a gente... É surpresa, né? A gente vai... Projeto maneiro aí, para vocês conhecerem aí, como funciona também o trabalho do Guga, o trabalho do educador físico. Vocês vão ver na prática como que funciona, mas é surpresa ainda. Muito legal isso aí, então ele falou sobre a história dele. E Guga, você é atleta também? Sou. Então, você já conquistou títulos e tal, como que foi, como que é a sua história com o fisiculturismo também aí? Bom, deixa eu aproveitar então, para falar um pouco sério aqui. Vou tirar o óculos, galera. Opa, eu não vou tirar, não posso. Não, você... É, é só imagem. Então, eu sou atleta de fisiculturismo, atualmente eu estou na Mens Fisica, a categoria Mens Fisica, tá? E por que que eu resolvi ser atleta? Primeiro, porque foi uma curiosidade que eu sempre tive, sempre gostei, ao ver o Mr. Olympia, aquelas categorias daqueles caras com os corpos todos trabalhados, uma coisa muito difícil. Tem gente que não gosta, que acha o cara um ogro, acha grotesco, mas ninguém sabe o quão difícil é isso. Entendeu? Porque eu quero dar uns parabéns para o pessoal do bodybuilding aí, que não é para qualquer um. Então, eu quis vivenciar um pouco uma preparação física, uma preparação para campeonato, que não é aquela coisa do Projeto Verão, o famoso Projeto Verão, que a pessoa vai, faz uma dietinha, compra um suplemento, faz um treino, ou sozinha ou com o personal e pronto. Não, para você ser um atleta, são dias sem dormir, porque você fica sem carboidrato, às vezes sem água, às vezes com excesso de proteína. Vale a pena isso aí? Você não se sacrifica muito? Quando você faz com amor... Não, eu estou falando fisicamente mesmo. Fisicamente sim, fisicamente sim. No entanto, eu fiz duas competições agora em junho, campeonatos estreantes e FBB e o Paulista. E esse ano eu teria mais alguns doentes a participar e eu resolvi suspender. Porque o corpo é muito castigado. Eu estava com 104 quilos, em média de 7% de gordura corporal. E eu tive que baixar para 82 quilos num prazo de 20 dias, para enquadrar no perfil da categoria. Então, me consumiu muito, eu fiquei muito, eu fiquei debilitado, mas eu fiquei satisfeito. Entendeu? Eu fiz uma coisa que eu sempre quis fazer e não me arrependo de nada, muito pelo contrário. Eu faria de novo, mas agora com mais calma aí. Isso tem alguma coisa a ver com esse padrão de beleza que foi criado atualmente? Que os caras têm que ser rasgados e as mulheres têm que ser totalmente duras? Como que é isso aí? É difícil assim, para a gente entender isso aí. Para a gente que trabalha com o corpo, o que está sendo criado dentro disso? Eu acho assim, às vezes a gente vê algumas situações que são deprimentes, assim mesmo, em relação às pessoas anorexicas, doentes. E assim, qual que é a sua visão sobre a beleza e a saúde? Qual que é a sua visão como educador físico? O limite entre a beleza e a saúde? O que acontece? A anorexia e a bulimia sempre ocorreram. Não é de hoje. Mas depois que as mídias sociais começaram a ser incorporadas e difundidas em celulares, tablets, computadores, e a mídia em si apela para esse lado estético muito forte, então as pessoas começaram a ficar um pouco mais preocupadas com a parte estética. Então, hoje em dia uma foto, por exemplo, de um aplicativo do Instagram, que é a anatomia fácil, inclusive, que eu sigo lá. As pessoas ficam... Nosso Instagram também, Guga Underline Pinho. Show de bola. E se quiser chegar, arroba Guga Underline Pinho, segue lá. Se fizer alguma dúvida em relação à performance, em atleta, está à disposição. Então, o que acontece? Através dessas mídias sociais, as pessoas ficaram muito mais complexadas com relação ao corpo. Eu já tive loja de suplemento. Então, eu sei o que eu estou falando com relação a pessoas que não tinham condição financeira, nem de pegar um ônibus, mas juntavam o mês inteiro o dinheiro para ir lá e comprar um pote de whey, porque ele queria ficar igual àquele cara da imagem, da propaganda do pote. Então, é bem complicado isso, porque você mexe no psicológico da pessoa. E se a pessoa não se vê bem, ela vai fazer de tudo para estar bem. E é aí que entra o profissional de educação física. Não só ele, porque hoje em dia você precisa de uma equipe multidisciplinar. Um psicólogo, um nutricionista, um médico. Então, o terapeuta, o terapeuta, que é muito importante. Inclusive, um abraço para o meu amigo Caio, meu terapeuta. Valeu. Então, o que acontece? Essas pessoas, se não tiveram um acompanhamento mais próximo, a tendência delas criarem um distúrbio é muito grande. Então, o educador físico não só é um educador físico, mas também ele é um psicólogo, é um pai, é um amigo, é alguém que vai estar ali dando alguns conselhos, você tem uma experiência também prévia, sabe como é que funciona. A gente aprende na graduação, na pós-graduação, nesses congressos que a gente participa. Algumas metodologias de coach, de psicologia, para a gente poder tentar auxiliar nessa... Porque é uma doença, né? Então, a gente não é médico, mas a gente pode dar algumas dicas, tentar ajudar nessas pessoas que passam por isso, né? E não é fácil. Para você que trabalha com isso também, eu tenho uma dúvida de muita gente. Você falou do Mêncio Fisic e tal, dos campeonatos que você participa. Certo. É possível o camarada adquirir um corpo daqueles sem anabolizantes? Ou isso... Porque a maioria das pessoas vêem esses campeonatos, rola um preconceito. A pessoa fala assim, ó, o leuço é bomba. E não é bem assim, né? Porque você pode fazer uma suplementação sem necessariamente ter o uso de esteroides. Isso é fato. Isso é fato. Você consegue atingir o corpo que você quer. Não vou falar que 100% não fazem uso. Não estou aqui para falar quem usa e quem não usa. Certo? Agora, uma dieta bem feita, não é aquela dieta que você faz 60%. É aquela dieta que você faz 101%. Porque 100% é a dieta, 1% é a dedicação. Então, é 101% de dieta. Uma dieta bem feita, um treino bem orientado e um suporte médico fazem toda a diferença. Porque as vezes que acontece, as pessoas fazem tudo corretamente e nos exames clínicos tem algum distúrbio, alguma alteração genética que a pessoa já nasceu com aquilo que vai dificultar ela ter um ganho. Por exemplo, um hipotireoidismo, um hipertireoidismo. Você entendeu? Então, isso daí são fatores, algumas patologias que a gente consegue analisar juntamente com o médico nos exames clínicos. Dá para ficar com o corpo saudável? Dá. Mens physique, altamente alcançável. Mens physique, wellness, culturismo clássico, biquíni. São categorias muito populares. E eu acho que o fisiculturismo no Brasil se elevou muito com relação ao conhecimento da massa em geral. Porque antigamente o pessoal recriminava um pouco, né? Era o pessoal meio ogro, que não fazia nada, só ficava na academia comendo, treinando, gritando, que não tinha cultura. Então, hoje em dia mudou um pouco isso. O fisiculturista está com um pouco mais de respeito. Por quê? Porque abriu um pouco mais o leque no Brasil dos campeonatos por causa das categorias mais acessíveis. Eu não tenho o perfil de ficar com caras de cima de 100 quilos, aqueles monstros que você vê. Não tenho. Minha genética não é isso. Eu sou ectomorfo. Então, eu não consigo atingir aquilo. Porém, o mens físico eu consigo atingir. Então, eu consigo estar inserido nesse meio de uma forma mais saudável, entendeu? E mais tranquila. E eu acho que é por isso que o fisiculturismo aumentou muito a procura hoje em dia. Acho legal falar sobre a profissão de educação física dessa forma. Eu vou lembrar umas coisas que minha mãe falava para mim. Minha mãe é professora de matemática. E eu lembro na época, isso os mais antigos, vocês vão lembrar disso e os mais novos podem ficar putos da vida. Mas ela falava, porque quando tinha que ser tomada uma decisão na escola, isso na década de 80, 70, até no começo da década de 90, assim. Quando tinha que ser dada uma decisão, chamavam professores de matemática, biologia. O professor de educação física nunca era consultado. Então, era como se não fosse ninguém. Ele era como se o cara não tivesse estudado para estar ali. Então, naquela época, a área de atribuição da educação física era escolas, basicamente. Hoje em dia, não. Você tem N áreas para trabalhar. Guga, dá para ganhar dinheiro com a educação física? Dá para o cara ter uma vida legal, confortável? Como que é? Fala aí. Cara, dá. Dá sim. No país, com as condições que a gente vive hoje em dia, todo mundo sabe que não está muito fácil, todas as áreas estão complicadas. Os padrões estão modificando com o tempo. Então, mas não é algo que você não consiga. O importante é você se dedicar para o que você está fazendo, ter foco, estudar, estudar e estudar. Capacitação profissional é a coisa mais importante que você tem que pensar. Se você não se capacitar profissionalmente, você não vai conseguir atingir o seu objetivo. Por que eu comecei essa gravação aqui falando do Rogério e enaltecendo ele? Porque é um cara que tem um curso de graduação, tem pós, tem especialização. Então, eu estou buscando isso também. Eu estou me especializando, estou fazendo pós-graduações. Então, você não nasce sabendo. O importante é você ter força de vontade e correr atrás. Isso é importante. Ninguém vai fazer por você. Você tem que pegar e fazer por si próprio. Aí sim você vai conseguir chegar onde você quer. É o que eu falo para eles sempre. Quando você vai estudar, o pessoal fica... Quando o cara reprova, a culpa é do professor. Quando passa de ano, o mérito é dele. Com certeza. É 50, 50. Então, você tem que ter sua... Um caso peculiar assim, eu, na minha graduação, por não ter tanta maturidade, eu nunca tive muitos livros, nada. Eu tinha só meu caderno. Meu caderno, fazer anotações. Todas as provas eu usava uma vez. Mas por que eu ia bem nas provas? Porque eu prestava atenção nas aulas. As aulas são as coisas mais importantes que você tem que prestar atenção. Porque é lá que o professor vai falar do seu ensinamento. Às vezes você está lendo um livro e aquela metodologia aplicada no livro é uma forma difícil de você entender e não tem para quem você pedir ajuda. Já na aula, professor, seguinte, não entendi isso, você pode repetir? Ele está lá para isso, ele vai te ajudar. Se ele não gostasse de ajudar as pessoas, ele não seria professor. Seria outra coisa, não professor. Isso é muito importante. Então, parabéns aos professores aí e vamos abusar desse conteúdo deles. Guga, para concluir aqui, me fala uma coisa. Então, a gente falou da atribuição do educador físico e do fisiculturismo, do atleta como um todo. Então, você, como educador físico e atleta, como mesclar isso? Como que é seu dia? Sobra tempo para fazer outras coisas? Meu dia é bem corrido, meu dia é bem corrido. Dá tempo para fazer outras coisas, eu tenho a vida normal, né? Então, tenho amigos, família, relacionamento, outros trabalhos, né? Estou criando uma página aí na internet e possivelmente um canal também, onde eu faço o convite para você ser colunista nosso, para mim vai ser uma honra. Demorou, está feito o convite e está aceitado aqui já. Então, com os cursos agora de especialização, está um pouco mais corrido, mas é uma fase, né? Então, você planta agora para colher depois, né? Só que eu não abro o molde do meu treino, porque estou treinando na Gaviões aqui, 24 horas, acabou a especialização meia-noite, uma noite e meia estou aqui treinando. Eu já cheguei a fazer, 12 horas da manhã, também era o horário que dava. Minha balada, às vezes, de sábado, é aqui na academia. Quem me conhece sabe, eu vejo meus posts no Instagram e redes sociais e vejo que, às vezes, dá um check-in aqui, 12 horas da manhã, 12 horas e meia. Mas é a vida, né? Quando você faz o que você gosta, não tem horário, né? E voar, nada? Voar, voar. Eu vou trabalhar muito, comprar meu avião. E aí, a gente vai voar. Por enquanto, prefiro manter onde eu estou, que eu estou muito feliz fazendo o que eu faço. Show de bola. Eu queria agradecer o Guga, Academia Gaviões, por ceder o espaço também. Guga, você é um cara gente boa. Valeu, obrigado. Com certeza vai ser um sucesso aí o seu canal. Ele está fazendo um canal também. Eu já me predispus aqui também para a gente fazer uns projetos em parceria. A proposta dele é bem legal. A gente vê muitos canais aí, que você observa de educação física e tal, mas não são voltados diretamente para a fisiologia, biomecânica, essas coisas. O do Guga vai ser voltado para essa parte. Ele é muito preocupado com essa parte de fisiologia, com que a pessoa entenda o que está fazendo. Não chegar lá só treinar, pô, treinei é legal. Não, mostrar para você o que você está fazendo, como está fazendo, por que está fazendo. Isso é importante, eu acho que vai ser um diferencial e o seu canal vai ser um sucesso mesmo. Assim que estiver pronto mesmo, você vem aqui no meu canal de novo, a gente troca outra ideia. Vamos, sincero. E aí a gente já fala sobre tudo isso. Beleza, Guga? Cara, muito obrigado pela participação, por aceitar o convite aí. E com certeza você vai estar em próximos assuntos aqui, porque a gente tem muita coisa para conversar aqui. E para vocês aí, agradecer assistirem esse vídeo até o final. E fiquem ligados, porque vai ter vários bate-papos profissa. Que esse aqui é um novo quadro no canal Anatomia Fácil, só para vocês aí que são estudantes de saúde no Brasil. Valeu, galera. Muito obrigado pela paciência, pela colaboração e para assistir esse vídeo. Não podia deixar de falar isso, né? Com certeza. E até as próximas aulas. Fomos! Faz aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.